Enem dos concursos, presidente Lula acompanha esquema de aplicação da prova que foi realizada em 228 cidades, são mais de 6 mil vagas em instituições federais. Começa hoje o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás de agosto, todos os beneficiários do Rio Grande do Sul recebem no primeiro dia. Em Porto Alegre, famílias vítimas das enchentes recebem moradias do Minha Casa Minha Vida e na região metropolitana da cidade, inauguradas obras do complexo da Charlau, onde passam por dia mais de 140 mil veículos. Segunda-feira, 19 de agosto, o Brasil em Dia começa agora. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. Vamos começar esta edição do Brasil em Dia com informações sobre o maior concurso público da história realizado nesse domingo em 228 municípios brasileiros. O Enem dos Concursos teve cerca de um milhão de participantes para 6.640 vagas em instituições federais. Os cadernos de provas já estão disponíveis para consulta. O gabarito preliminar sai amanhã. Desde que foi lançado, o concurso público nacional unificado ganhou o apelido de Enem dos Concursos. Isso porque é o maior processo seletivo para servidores públicos da história do país. São 6.640 vagas para 21 órgãos do governo federal, um total de 2,1 milhões de inscritos. Provas realizadas em 228 municípios de todas as regiões brasileiras e 210 mil pessoas trabalhando na aplicação. Logo pela manhã, o presidente Lula visitou a Central de Operações do Concurso Público Nacional Unificado, na sede da Dataprev em Brasília. Ele falou sobre a organização das provas e destacou a importância da diversidade, uma das marcas desse concurso. A diversidade vai ser excepcional, o resultado, eu espero que seja extraordinário que a gente tenha muita gente para mostrar a diversidade brasileira. E dizer para vocês que para mim é uma alegria saber que a gente está inovando de verdade no jeito de contratar gente nesse país. Ou seja, nós precisamos adequar a máquina pública ao século XXI. Toda a logística para a entrega das provas ficou por conta dos Correios, com apoio das Polícias Federal e Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Secretarias Estaduais de Segurança e Ministério da Justiça e Segurança Pública. E em todo o país, os portões foram abertos às sete e meia da manhã, horário de Brasília. Os candidatos realizaram as provas de conhecimentos gerais e discursiva para nível superior e português e redação para nível médio. Eu achei bem tranquila, na verdade, essa primeira prova. Ela foi curtinha, teve uma redação no final, bem parecida com o estilo do Enem. Achei que a prova está no nível razoável e para conseguir a vaga vai ter que atingir uma nota bastante alta. O tema da redação foi um tema bem pesado. Falou sobre o sistema prisional e algumas questões relacionadas aos agentes prisionais e aos presos. Essa primeira parte, porque eu vou fazer tanto na manhã como na tarde, essa primeira parte foi bem tranquila, foi bem tranquila, foi bem rápida. Achei que ia ser mais difícil, mas tinha bastante pergunta de política, na parte de política mesmo. Eu estou bem confiante, estou esperando um bom resultado, pelo menos eu espero que eu fui bem. A primeira etapa terminou às 11h30 da manhã e à 1h da tarde era preciso o estar de volta. Mais uma inovação do CNPU, a prova em dois turnos. 5h30 da tarde e fim de prova para o grupo de nível intermediário que respondeu questões sobre direito, matemática e realidade. E 6h da tarde, horário limite para os candidatos de nível superior que fizeram provas de conhecimentos específicos. As coisas que eu achava que iam cair, mas tinha algumas questões mais técnicas, principalmente a redação que foi mais puxada, acho que deu uma dificultada. Estava um pouco cansativo, estava tudo dentro do escopo, mas foi bem cansativo. Eu peguei muita coisa que não era muito da minha área, que eu sou de relações internacionais, era muita coisa de economia, então um pouco perdi da parte da escrita, mas quem sabe, né? No período da manhã eu achei mais fácil, o da tarde já da parte mais específica já foi bem, eu necessitava mais de conhecimento, mais específico mesmo das áreas. O balanço do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que é o responsável pelo concurso nacional, é positivo. Não houve intercorrências consideradas sérias, mesmo com mais de 3.500 locais de provas. Dos 2 milhões e 100 mil inscritos, cerca de 1 milhão de pessoas fizeram as provas. Uma abstenção esperada para um concurso desse tamanho. Em torno de 500 pessoas foram eliminadas por problemas durante a prova, um percentual de 0,05%. O CNU só não registrou inscrições em 10 municípios e 400 mil candidatos participaram do processo seletivo por meio das cotas. A gente está muito feliz com a realização dessa prova, que a gente conseguiu o nosso grande objetivo, que era levar esse concurso público a todo o Brasil. A gente conseguiu essa realização, todas as cidades, acho que provas aconteceram sem nenhuma grande intercorrência, foi correr tudo bem. A gente tinha, o nosso grande objetivo em fazer essa prova, com essa dimensão, atendendo, chegando ao Brasil inteiro, era mudar a cara do serviço público brasileiro e ter o serviço público cada vez mais com a cara do Brasil. Esse foi o nosso grande objetivo desde o início, quando a gente tomou essa decisão. A gente está muito feliz que a gente conseguiu realizar a prova. O ministro da Advocacia Geral da União elogiou todo o processo de realização do concurso público nacional unificado. A AGU participou do novo modelo e vai preencher 400 vagas com os candidatos aprovados. Da parte da Advocacia Geral da União, nós temos muita segurança da correção e adequação da aplicação da prova à luz do edital. Então, o resultado que a gente vê é um resultado de muito êxito. Parabéns a toda a equipe do Ministério da Gestão que desenhou e se empenhou, se dedicou a este concurso que, de fato, está democratizando o acesso ao serviço público brasileiro. Olha, o presidente Lula decretou luto pela morte do apresentador e empresário Silvio Santos. Vamos conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes. Ela está lá no Palácio do Planalto e tem os detalhes sobre esse assunto e traz também a agenda do presidente Lula para esta segunda-feira. Bom dia, Márcia. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, o presidente Lula decretou esse luto oficial por três dias pela morte do apresentador e empresário Silvio Santos. Bem, mas antes de falar um pouco mais sobre esse assunto, vamos conversar sobre a agenda do presidente, que começou nesta segunda-feira com uma ampla reunião de coordenação política. Essa reunião já é tradicional nas segundas-feiras. É um momento em que a equipe do governo federal se reúne com os líderes do governo lá no Congresso para alinhar a coordenação política da semana, debater o que deve ser prioridade para o governo lá no Congresso Nacional. Então, além do presidente Lula, nesse encontro, nesta segunda-feira, estão participando o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é o responsável por essa articulação política entre o governo federal e os parlamentares e também os líderes do governo lá no Congresso. O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, o líder do governo no Senado Federal, que é o senador Jacques Wagner, e o líder do governo na Câmara dos Deputados, que é o deputado José Guimarães. Entre as pautas que vão ser discutidas, que devem ser discutidas, está a regulamentação da reforma tributária. E aí, além dessas pessoas, também está presente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e além dele também estão o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, o ministro interino da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o chefe de gabinete do presidente Lula, que é o Marco Aurélio Marcola. Bem, e no sábado, como a gente falou, o Brasil amanheceu com essa notícia triste, que comoveu tantas pessoas, que foi a morte do apresentador e também do empresário Silvio Santos, aos 93 anos. Ele foi vítima de uma broncopneumonia depois de uma infecção por gripe causada pelo vírus H1N1. Bem, o presidente Lula publicou no mesmo dia uma nota de pesar e disse que Silvio Santos foi a maior personalidade, uma das maiores personalidades da história da televisão brasileira, um dos maiores comunicadores brasileiros. Ele trabalhou para construir uma grande rede de empresas, inclusive o SBT, que é uma empresa de televisão, mas também tem negócios nos ramos financeiros e também industrial, mas que ficou conhecido de fato como apresentador, como a voz e o rosto dos Domingos dos Brasileiros. O presidente, ele prestou solidariedade aos familiares do Silvio Santos e decretou luta oficial de três dias. E em uma coletiva de empresas, neste domingo, ele comentou um pouco sobre a morte do Silvio Santos. Vamos ver. Eu achava o Silvio Santos um homem de bem, de caráter respeitoso e que não gostava de falar mal do governo, independentemente de quem fosse o governo. Uma vez eu fui cobrado do Silvio Santos porque que não tinha um programa de jornalismo grande no SBT. Ele falava, eu não quero um programa em que as pessoas fiquem falando mal do governo. Então, esta pessoa, esta pessoa que me fez ficar horas e horas sentado no banco de televisão, no sofá da sala vendo televisão, durante anos e anos, a gente tinha o Silvio Santos como uma motivação para a gente ver televisão. Eu teve um tempo que eram duas coisas que me motivavam. No domingo à tarde, a gente fazia uma turma de pessoas para ir ver a jovem guarda, ver o Roberto Carlos, o Erasmo Calia Vandeleia, sabe, fazer a jovem guarda. E a outra era o Silvio Santos. A gente fazia a turma para ir na casa para assistir e foram anos e anos assim. Portanto, Silvio Santos, o que importa é que você fez muita gente feliz na sua passagem pelo planeta Terra. E o presidente Lula fez a quinta viagem ao Rio Grande do Sul desde o início das enchentes. Na sexta-feira, ele entregou 253 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida para famílias que perderam tudo. Durante visita ao Estado, Lula também inaugurou um complexo viário. Quem acompanhou foi o repórter Pablo Mundin. As enchentes de maio no Rio Grande do Sul afetaram mais de 2 milhões de pessoas. Famílias perderam tudo. A família da Grace é uma delas. Não sobrou praticamente nada. A gente acordou, era umas 4 horas da manhã, com a água batendo na cama já. Então já foi aquele susto. Só deu tempo de a gente pegar o documento coberto, algumas coisas que estavam por cima, e saí correndo. Daí ele voltou para casa para pegar a geladeira e saiu com a geladeira nas costas. Ah, vamos sair, vamos sair, né? Tirar as crianças, né? Mas graças a Deus foi, correu tudo bem, ninguém, aconteceu nada com ninguém, e os bens a gente corre atrás. Depois de 3 meses do desastre, eles receberam uma casa nova do governo federal. É um sonho realizado, não tem como te escrever mesmo, é um sonho realizado. No residencial Morada da Fé, em Porto Alegre, 253 unidades do Minha Casa Minha Vida foram entregues. Até o final do ano, outras unidades serão entregues na região, somando quase 1.300 casas. Nós estamos, presidente, batendo recorde atrás de recorde. Ano passado, presidente, o senhor bateu o recorde. O senhor fez, o senhor contratou, no ano passado, 491 mil novas unidades habitacionais. E esse ano, presidente, o senhor vai entregar para o povo brasileiro mais de 600 mil novas unidades habitacionais, presidente. Esses números, presidente, são recordes que o senhor está batendo, superando, presidente, o senhor mesmo. Além do Minha Casa Minha Vida, o presidente Lula também entregou as primeiras chaves do programa Compra Assistida, modalidade criada para adquirir imóveis prontos, novos ou usados para as famílias atingidas pelas enchentes. Do estoque registrado de 5.800 unidades cadastradas, já existem 129 famílias com processo de contratação iniciado. A grande maioria destas famílias nunca teve uma casa própria. E destas famílias, senhor presidente, 241, há pouco mais de três meses, estavam com a sua casa totalmente tomada pela água, famílias que perderam tudo, famílias que viveram um drama e que às vezes olhavam e não tinham esperança para recomeçar, não tinham força para acreditar no futuro. Lula também assinou novos projetos para a compra de mais mil moradias em São Leopoldo, Taquara, Santa Cruz do Sul, Porto Alegre e Canoas. São investimentos de 186 milhões de reais. Todas as pessoas que perderam casa por causa da enchente vão receber a casa que eles têm direito. Vou dizer mais, vou dizer mais, não apenas a casa. Nós iremos fazer todo o esforço necessário, porque nunca na história do Brasil houve liberação de crédito para trabalhador pequeno e trabalhador grande, para agricultor pequeno e agricultor grande, para empresário pequeno e empresário grande, como houve agora. Em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, Lula inaugurou as obras do complexo da Xalau. Considerado o maior gargalo logístico do Rio Grande do Sul, por esse complexo passam todos os dias mais de 140 mil veículos. Um trânsito intenso que impacta na economia da região. Agora, com as obras concluídas, cerca de 3 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. O projeto inclui duas novas alças no viaduto da Xalau e o alagamento das pistas de acesso ao viaduto, que passam de duas para três faixas. O governo federal investiu mais de 80 milhões de reais. Veio essa enchente que assolou a vida do povo gaúcho e aterrorizou até o país. E o presidente Lula editou uma medida provisória, garantiu 1 bilhão e 200 milhões de reais adicionais para a infraestrutura rodoviária. E esse ano nós teremos 3 bilhões de reais para aplicar na infraestrutura do Estado, para entregar o complexo de Xalau ao povo de São Leopoldo e ao povo gaúcho. Porque se gerou emprego ao fazer essa obra, vai gerar muito mais emprego agilizando a vida das pessoas, tirando o cidadão do trânsito. E ainda no Rio Grande do Sul, Lula participou da inauguração do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, na capital gaúcha. A obra contou com investimentos de mais de 140 milhões de reais do governo federal. A abertura do Centro de Oncologia e Hematologia agora permite a realização de radioterapia no próprio local, eliminando a necessidade de transferir pacientes para outros serviços. Além disso, o centro amplia o atendimento aos usuários do SUS, oferecendo suporte para transplante de medula óssea. Do ponto de vista de ampliação do atendimento, aumenta em 200% as sessões de quimioterapia, porque nós tínhamos 15 poltronas, vamos passar a ter 45 poltronas. Nós também vamos aumentar de 30 leitos de internação para 94 leitos de internação. Aumentaremos também o transplante de medula óssea, que nós vamos chegar a fazer 70 transplantes por ano de medula óssea para os usuários. Então, há um conjunto de ampliação e 66% do aumento de consultas ambulatoriais. O novo prédio tem sete andares e investimento de 144 milhões de reais do governo federal. Serão 60 pessoas atendidas diariamente na radioterapia. O GHC será um pilar para que a gente tenha, de fato, um acesso a especialistas com qualidade, reduzindo a fila, impedindo o tempo de espera. Durante o evento de inauguração do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição, o presidente Lula assinou a autorização para a abertura do processo de contratação de duas obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O Centro de Apoio ao Diagnóstico e Terapia e o Centro de Atendimento ao Paciente Crítico e Cirúrgico. O Estado não tem que ser mínimo, o Estado não tem que ser máximo, o Estado tem que ser Estado. Ele tem que dar igualdade de tratamento a todos os seus filhos. Não tem sentido uma pessoa pobre do SUS entrar pelo porão e uma pessoa rica entrar pelo elevador. Não tem sentido. E se tratando de saúde, a gente também não pode utilizar a palavra gasto. Saúde é investimento em salvar a vida nesse país. Veja a seguir, começa hoje o pagamento de agosto do Bolsa Família, que ultrapassa 20 milhões de beneficiários. E no quadro Brasil no Rumo Certo, nós vamos falar sobre os quilombolas e o avanço das políticas públicas. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta e o Bolsa Família ultrapassa 20 milhões de beneficiários em agosto. O pagamento desse auxílio e também do auxílio gás deste mês começa hoje. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga tem as informações. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. O pagamento é realizado de acordo com o número de identificação social, também conhecido como o NIS, do beneficiário. Os primeiros a receber hoje são os beneficiários com o número do NIS final 1. Amanhã, recebem os beneficiários com o número do NIS final 2 e assim por diante até o fim do mês. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, os pagamentos desses benefícios serão feitos sempre dessa forma, nos últimos 10 dias do mês e de forma escalonada. A exceção são os beneficiários do Rio Grande do Sul, que por conta das enchentes, recebem os benefícios no primeiro dia do calendário, independentemente do número do NIS. O pagamento mínimo do Bolsa Família é de 600 reais e o auxílio gás é calculado de acordo com a média nacional do valor do botijão de gás, que em agosto está em 102 reais. É possível acessar informações e mais detalhes sobre os benefícios Bolsa Família e auxílio gás nos aplicativos Bolsa Família ou Caixa Tem, ou também pelo número de telefone 111. Vanessa. Ok, Claudinha, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E olha, mais pessoas estão conectadas. A conclusão é que o Brasil está usando mais e melhor a internet. São 72 milhões e meio de casas conectadas ao mundo virtual em todo o país, o que corresponde a 92,5% do total de domicílios. Número maior que em 2022. O maior crescimento foi nas áreas rurais, que passou de 78,1% para 81% total de imóveis com internet. A pesquisa do IBGE também mostra que o centro-oeste manteve o maior percentual de usuários conectados, enquanto o nordeste e o norte, os menores. No ano passado, 5,9 milhões de domicílios do país não utilizavam a rede. O primeiro motivo apontado é porque não sabiam usar a internet. Foram 46,3% das pessoas que apontaram esse motivo. Seguido pela falta de necessidade, 25,9%, e razões de ordem econômica, seja pelo valor do serviço de internet ou pelo valor do equipamento necessário para essa internet, somado em torno de 15%. E é no celular onde o brasileiro mais acessa a internet. 98,9% das pessoas navegam por ele. É praticamente assim, minha vida, né? Por mais que a gente não possa depender deles, eu acho que tudo está nele. Meu banco, eu resolvo contas com ele. É faculdade mesmo, a questão da faculdade, resolvo tudo com o celular. É atividades, documentos, tudo. Meu WhatsApp também, comunicação, é tudo com o celular, né? Hoje em dia, fazer alguma pesquisa também. Ou celular ou notebook, praticamente a nossa vida, né? A televisão vem em segundo lugar quando falamos em conexão. É o meio de acesso à internet para 49,8% das pessoas. Logo depois, o microcomputador e o tablet. A pesquisa também investiga as principais finalidades do acesso à internet. São investigados 12 tópicos, 12 itens de uso da internet. Em 2023, as principais finalidades apontadas foram conversar por chamadas de voz ou vídeo. Foram 94,6% dos usuários de internet afirmaram ter feito chamadas de voz ou vídeo pela internet. Seguido por enviar ou receber mensagem de texto, por aplicativos de texto, voz ou imagem, né? Por aplicativos diferentes de e-mail. Assistir a vídeos, inclusive programas, séries e filmes. E usar redes sociais. Sobre o perfil dos usuários, a pesquisa do IBGE mostra que a proporção de pessoas com 10 anos ou mais de idade que utilizaram a internet no país passou de 87,2% em 2022 para 88% em 2023. O percentual de idosos com 60 anos ou mais que utilizam a internet subiu de 24,7% em 2016 para 66% em 2023. E as mulheres utilizam a internet mais que os homens. Entre os estudantes, 91,9% afirmaram utilizar a internet. 97,6% deles são alunos da rede privada. E 89,1% estão matriculados na rede pública. A melhora na qualidade e quantidade do uso da internet no país, principalmente em áreas remotas, foi impulsionada por políticas públicas no setor que possibilitaram a inclusão digital e ampliaram a conectividade em todo o Brasil. A estratégia das escolas conectadas é um exemplo. Com investimento de quase 9 bilhões de reais e a meta de levar internet a todas as instituições públicas de ensino até 2026. Outro programa, Computadores para Inclusão, também foca na inclusão digital por meio do recondicionamento de equipamentos, que são aproveitados em centros que promovem cursos e oficinas para a formação de jovens e adultos, especialmente em situação de vulnerabilidade. Outra ação é a Estrada Digital, criada para levar internet a pequenas cidades na floresta amazônica. Ainda que permaneça uma diferença entre o uso da internet entre a população urbana e a população residente em áreas rurais, essa diferença tem diminuído ao longo do tempo, assim como a diferença entre as grandes regiões e também por alguns grupos sociodemográficos. A gente tem observado uma redução na desigualdade no acesso à internet, no uso da internet, ainda que existam diferenças importantes nesse acesso. E olha, começou aqui no Brasil a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. Cerca de 300 estudantes e 130 professores de todo o mundo participam do evento. A competição é organizada pelo Observatório Nacional, uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Até o dia 27 de agosto, o encontro, que é um destaque aí, o calendário científico global, é realizado nas cidades de Vassouras e Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro. E a cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, é uma das anfitriãs dessa Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, como eu falei, então a gente vai aproveitar para conhecer outras ações do governo federal neste município. Os dados estão disponíveis na plataforma Comunica.br, que mostra com transparência os investimentos federais em todo o país. Vamos dar uma olhada, então, essa cidade, que é localizada no Vale do Paraíba, tem uma população de pouco mais de 33 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2022. O apoio à agricultura familiar é um destaque entre os investimentos federais em Vassouras. Este ano, já foram assinados cinco contratos de financiamento da produção, com a liberação de mais de R$ 289 mil em créditos para agricultores familiares. A economia de Vassouras conta com 7.400 trabalhadores com carteira assinada e 838 empresas que são optantes do Simples Nacional. Na proteção social, o destaque é o programa Bolsa Família, que beneficia 3.400 famílias na cidade de Vassouras. O valor médio do benefício pago na cidade é de pouco mais de R$ 677. Se você quiser saber um pouco mais sobre o governo federal que está fazendo na sua cidade ou em outra localidade do país, basta acessar gov.br barra comunica.br. E hoje, no quadro Brasil no Rumo Certo, nós vamos falar sobre os quilombolas. Durante este terceiro mandato do presidente Lula, foi realizado o primeiro censo quilombola produzido pelo IBGE. A publicação é um marco histórico para a elaboração das políticas públicas que atendam, de fato, às necessidades desses povos. Vamos ver. Há cerca de 50 quilômetros de Brasília, a comunidade do Quilombo do Mesquita luta pela preservação das tradições e pelo direito à terra. Na área da comunidade, que é reconhecida pelo INCRA desde 2011, também se planta milho, feijão, entre outros produtos. Mas a região se destaca mesmo é pela produção artesanal da marmelada. O doce do marmelo, fruto típico do cerrado, é uma das principais fontes de renda das famílias. No Quilombo do Mesquita, vivem cerca de 3 mil pessoas. E segundo Paulo César, que é morador da comunidade, esse número não para de crescer. A gente tem uma comunidade quilombola e é grande. E você vê que é poucas famílias e que vai só multiplicando o número de descendentes. E tem 278 anos, então não é pouco, então é muitos anos aqui nesta região. O Brasil possui mais de 8 mil localidades quilombolas, associadas a 7.666 comunidades declaradas pelos informantes do Censo Demográfico 2022 do IBGE. Essa é a primeira edição do Censo que tem detalhado aspectos específicos da população quilombola. Para classificar uma pessoa como quilombola, foi levada em consideração a auto-identificação dos entrevistados, não importando a cor de pele declarada. O IBGE, no Censo 2022, pela primeira vez, levantou o pertencimento étnico da população quilombola e questionou a todas as pessoas declaradas quilombolas qual era o nome da comunidade a que pertencia. Com essa informação, foi possível, a partir de análises geospaciais, definir e localizar as localidades associadas a essas comunidades declaradas. Nós conseguimos diferenciar as localidades que se encontram dentro e fora dos territórios oficialmente delimitados e entregamos um produto em diferentes formatos que permite a todos os usuários conhecerem pela primeira vez a distribuição espacial, em nível de detalhe, das localidades quilombolas do país. Eu acho que é importante para definir e descobrir também como o governo pode incentivar até para manter a tradição. Para o Ministério da Igualdade Racial, a publicação do Censo Quilombola representa um marco histórico e uma grande oportunidade para o desenvolvimento de políticas públicas que atendam essas comunidades. O lançamento do Censo Quilombola pelo IBGE é um marco significativo para as comunidades quilombolas no Brasil, permitindo um melhor entendimento de suas realidades e necessidades. Continuaremos trabalhando sempre para que essas comunidades tenham o reconhecimento e o apoio que merecem. Honrando cada vez mais a sua história e contribuindo para um futuro mais justo e sustentável. A observação geográfica constatada no Censo revela que a região Nordeste possui o maior quantitativo de localidades identificadas com 5.386 ocorrências, enquanto o Maranhão é o estado com o maior número com 2.025 localidades. Sobre educação, os dados mostram a diferença na taxa de analfabetismo das pessoas quilombolas. Em relação à população em geral, a taxa de analfabetismo entre a população quilombola é 2,7 vezes maior que a média do Brasil. Enquanto em todo o país o índice é de 7%, na população quilombola alcança 18,99%. Quando a gente fala do Brasil, a gente está falando de uma taxa de analfabetização de pessoas de 15 anos ou mais de 93%. Quando a gente fala da população quilombola residente no Brasil, essa taxa de analfabetização é de 81%. Importante também salientar que quando olha o conjunto das pessoas quilombolas acima de 15 anos de idade, a taxa de analfabetização sofre pouca variação quando a gente compara as pessoas quilombolas que moram dentro dos territórios quilombolas com as pessoas quilombolas que moram fora desses territórios, oficialmente delimitados. Denotando que o investimento em educação, seja nas últimas décadas, seja de jovens e adultos, vem trabalhando no sentido de uma proximidade dentro e fora dos territórios. E justamente para combater o analfabetismo nessas comunidades, foi lançada pelo Ministério da Educação a Política Nacional de Equidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. A iniciativa reúne uma série de ações específicas para essa população. O MEC vai colocar dentro dos territórios aquilo que nós chamamos de agentes de governança local para ajudar os professores que fizerem cursos de educação para as Relações Étnico-Raciais, mas também educacional quilombola, para eles aprenderem como criar um plano de ação e como eles vão monitorar para ver se eles estão reduzindo as desigualdades. Nós estamos investindo R$ 2 bilhões até o fim da gestão para que todos os objetivos da PNEC sejam alcançados e a Educação Escolar Quilombola alcance a qualidade necessária para garantir o direito constitucional à educação. Até aqui, já temos 80% de adesão das redes de ensino à nossa política, que está sendo pactuada com todos aqueles que executam a política educacional lá na ponta, por meio do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PARFOR, instituímos a primeira licenciatura em Educação Escolar Quilombola do Estado de Pernambuco. Também criamos o Centro de Formação em Educação Quilombola em parceria com o Instituto Federal de Pernambuco, com ações voltadas ao Agreste. E aprovamos modalidades específicas do Programa Dinheiro Direto da Escola, o PDDE Quilombola e o PDDE Racial, para melhorar a gestão direta das escolas com repasse de recursos. Além disso, foram aprovadas as ponderações para a distribuição dos recursos do Fundeb para a Educação Escolar Quilombola, aumentando o valor dos repasses. Antes, o mesmo valor que se aplicava para o estudante de Ensino Fundamental na Educação Escolar Quilombola era aplicado no Fundamental 2 e Ensino Médio, sem distinção. Isso mudou. Também aprovamos a ponderação para a Educação Integral na modalidade Quilombola. Para vocês terem um exemplo, o custo aluno no ano de um estudante quilombola de Ensino Médio era de R$ 7.497,00. E agora, com a última aprovação, ele será de R$ 9.373,00. Para a advogada Deuzília, que é do Quilombo Cavalcante, no estado de Goiás, apesar da necessidade contínua de melhorias, as políticas educacionais têm mudado a realidade dessas comunidades. Olha, já foi mais difícil a questão de estudar. Eu estudei lá na minha comunidade até meus 9 anos, certo? Eu sou filha de pais analfabetos. E meu pai sempre falava para a gente que o estudo era a única coisa que ninguém ia tirar da gente. Na minha época, foi difícil isso, você sair de seus pais aos 9 anos, 10, 11, 12, para estudar, para morar fora. E hoje não, tem escolas boas dentro do Quilombo. Os professores formados, são pedagogos, tem mestres dando aula dentro do Quilombo hoje. Eu vou pegar minha viola, eu vou, eu sou negra cantadora, eu, 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 a dança deita, deita e rola. Com música e dança, a Maria Clara vive essa nova realidade. Ela estuda no Quilombo Castanhinho, no município pernambucano de Garanhuns. Com 7 anos, aprende sobre sua origem e mantém os laços com seus antepassados quilombolas. A Thaísa, curso oitavo ano na mesma escola. Eu vou sair, mas vou sair com, sabendo já, lidar com respeito, sabendo um pouco do entendimento que a gente, sobre o projeto Quilombo, eu sou a cara da minha comunidade. Em janeiro deste ano, o presidente Lula visitou o Quilombo de Marambaia, no Rio de Janeiro, e falou sobre a importância de manter a memória do Brasil e a cultura quilombola vivas. Olha, eu estou visitando aqui um lugar sagrado para descendentes de escravos que vieram para o Brasil. A verdade é que isso aqui é a marca triste de um momento histórico do Brasil. Esse é um período que a gente não pode esquecer nunca, porque é do não esquecimento que a gente vai construindo a história do Brasil do jeito que ela é. Eu vim fazer essa visita aqui porque é muito importante que a sociedade brasileira saiba o que já foi o Brasil, o que é o Brasil e o que pode ser o Brasil. Porque nós temos que aproveitar esse momento histórico que nós vivemos no Brasil para tentar recuperar definitivamente, não apenas a história verdadeira, mas recuperar os direitos plenos das pessoas. Veja a seguir, números do IPEA mostram que a queda no preço dos alimentos está reduzindo a inflação para os mais pobres. A gente volta já já. Estamos de volta, vamos falar de saúde. Um levantamento feito pela Fiocruz apontou aumento no número de internações por problemas respiratórios graves associados à Covid-19 entre os idosos. Os dados são referentes ao período que vai de 28 de julho a 13 de agosto. Problema que poderia ser evitado com um simples gesto, a vacinação. Aos 72 anos, o Manuel leva uma vida agitada. Mesmo aposentado, ele acorda cedo todos os dias e no condomínio onde vive em Brasília, gosta de cuidar de cada cantinho. Eu me levanto na média de seis horas, aí começo, desço aqui para baixo do bloco aqui, vou fazer, botar água para os gatos, aguar as plantas, varrer debaixo do bloco também. E para continuar assim, sempre ativo, Manuel cuida também da própria saúde. Tem sempre próximo os cartões de vacina e fica atento ao calendário de imunização. E não é de hoje. Está vendo esse papel amarelado? É um comprovante de 1974, data que ele tomou a vacina BCG, que previne contra as formas graves da tuberculose. Dá para envelhecer com saúde, contanto que você não relaxe de tomar as vacinas na época certa, observando o calendário de suas vacinas, ele pode, como é que se diz, conseguir ter mais saúde no futuro. E o Manuel está certo. Envelhecer hoje não é mais sinônimo de doença e a imunização é fundamental nesse processo. Com novos vírus e bactérias surgindo a cada ano, as vacinas têm se tornado indispensáveis no combate a certas doenças, como os diferentes tipos de gripe. Especialmente para quem já é idoso, um cartão de vacinação como esse, atualizado, pode fazer toda a diferença. Através do Programa Nacional de Imunizações, o Ministério da Saúde oferece mais de 40 tipos de imunobiológicos no SUS, beneficiando não só idosos, mas também crianças, adolescentes, adultos, gestantes e povos indígenas. O calendário de vacinação do idoso inclui vacinas como a pneumocócica, que previne contra infecções graves como pneumonia e meningite. Também inclui a vacina dupla bacteriana do tipo adulto, capaz de prevenir a difteria e o tétano. Além disso, a faixa etária integra o grupo prioritário das campanhas de reforço da covid-19 e da dose anual contra a gripe. E é importante ficar atento porque os últimos dados divulgados pela Fiocruz apontam um aumento no número de internações entre os idosos por síndrome respiratória aguda grave associada à covid-19 nos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. No Programa Nacional de Imunizações, nós temos duas vacinas disponíveis para os idosos que combatem a síndrome respiratória aguda grave. Uma delas é a vacina contra a influenza e a outra é a vacina contra a covid-19. Então, sempre que o idoso se vacina contra esses dois agravos, diminui muito o risco da pessoa ter formas graves da doença e até morrer. Então, é muito importante que os idosos se vacinem. Quando a gente observa uma queda na busca dos idosos pela vacinação, automaticamente a gente também vê um aumento do número dos casos. Então, é muito importante essa vacinação. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania está com um edital aberto para selecionar entidades que ajudem a manter os centros de memória das vítimas de violência. O chamamento público é destinado a organizações dos municípios do Rio de Janeiro e de Santos, em São Paulo. Quem vai dar mais detalhes a respeito disso é o repórter Dimas Sold, ao vivo, da capital paulista. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. Devem ser investidos R$ 4,7 milhões na implantação desses centros de memória nessas duas cidades. A ideia é que esses centros ofereçam ações de educação em direitos humanos e também sirvam como locais de acolhimento para as pessoas vítimas de violência, oferecendo, por exemplo, atendimento psicossocial. As inscrições estão abertas, então, para entidades dessas duas cidades, do Rio de Janeiro e de Santos. As propostas precisam detalhar, por exemplo, que tipo de ações de educação poderiam ser desenvolvidas nesses centros. Além disso, as propostas precisam levar em consideração as principais vítimas de violência, que são justamente os mais jovens e negros. Em 2022, 83% dos mortos pela polícia no Brasil foram negros e 76% tinham entre 12 e 29 anos de idade. O prazo para as entidades enviarem as propostas vai até o dia 14 de setembro, Vanessa. Ok, Dimas. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você em São Paulo. Hortaliças e frutas seguem com queda de preços nas centrais de abastecimento em 10 estados. A cenoura e o tomate estão, em média, 40% mais baratos. Os dados estão no boletim do mês de julho da Conab. O comportamento das ceasas espalhadas pelo país é monitorado mensalmente por técnicos da Conab. E o boletim divulgado pela estatal não só inclui a média de preços no atacado, como informa também a causa provável das oscilações dos produtos pesquisados. A pesquisa de julho trouxe uma boa notícia para o consumidor. A oferta maior de hortigrangeiros vem reduzindo os preços em todos os estados. Para esse boletim, a gente recebeu informação de 10 ceasas localizadas nessas regiões destacadas aqui no mapa. A gente pode ver que o maior volume de comercialização nesse mês foi na região do Sudeste, sendo que São Paulo teve a maior comercialização, seguida por Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Podemos ver que nesse total de 10 ceasas, a gente teve uma comercialização de 855 mil toneladas. Segundo o boletim, a cenoura ficou 43% mais barata na comparação com o mês anterior. Redução explicada pelo crescimento da produção em 8,9%. É a lei da oferta e da procura sendo praticada nas feiras brasileiras. Uma colheita maior reduz o preço, anima o cliente e garante a venda do produto. O tomate também teve queda. Já a batata continua com os preços em alta. O quilo do produto em julho deste ano chegou a R$ 5,82, quando custava R$ 3,46 em julho passado. Mas a chegada da safra de inverno vem provocando uma baixa nos preços e o produto já está em média 12% mais barato. Entre as frutas, a Conab registrou um movimento de queda no preço do mamão, da banana, da maçã e melancia. Esses produtos só não ficaram mais baratos porque em julho, com as férias escolares, o cardápio das crianças também ganha folga. As frutas saem de cena para dar lugar a guloseimas. Agora, em agosto, tudo retorna aos eixos. E a tendência é que a merenda saudável já esteja custando menos. E essa queda no preço dos alimentos básicos que a Conab identificou nos últimos meses está reduzindo o custo de vida, especialmente das famílias mais pobres. Segundo um levantamento do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a inflação para a população de renda baixa ou muito baixa caiu dois meses seguidos. A gente fez um gráfico aqui para poder entender melhor. Você percebe que nesses dois grupos de renda muito baixa e de renda baixa, a inflação foi caindo desde maio, chegando a 0,09% para os grupos de renda muito baixa e 0,18% para os grupos de renda baixa. Isso acontece porque a renda dessas famílias é usada em grande parte para alimentação. Quem explica é a pesquisadora do IPEA, Maria Andréa Lameiras. Os dados do indicador IPEA de inflação por faixa de renda mostram que em julho a inflação foi menor para as famílias de renda muito baixa. E isso aconteceu basicamente pelo comportamento do preço dos alimentos. Em julho, na média, os alimentos caíram de preço. Com isso, as famílias de renda muito baixa acabaram se beneficiando mais dessa queda de preços. Isso porque essas famílias gastam uma parcela muito grande do seu orçamento com a compra de alimentos. E quando os alimentos ficam mais baratos, acaba sobrando uma folga ali nesse orçamento dessas famílias que elas podem usar para consumir outros produtos ou outros serviços. É isso então. O Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação mostrando todas as ações do governo federal com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima segunda-feira. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.